Este sou eu aos 13 anos de idade. Na altura já agarrava alguns dos meus sonhos. Conduzia a minha própria rádio, estruturava os meus primeiros projetos na área do desenho e também atuava como formador, isto obviamente de uma forma muito amadora naquela altura. Um rapaz ativo, proactivo, que buscava sempre a versatilidade e também a perfeição do seu trabalho. Este sou eu ontem, mas também hoje, com estas características que vos referi ainda muito mais vincadas. Bem, há apenas uma pequena diferença. O meu cabelo hoje está um pouco mais inclinado. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Pedro Rodrigues, tenho 25 anos e em 2011 formei-me em Engenharia Biológica na Universidade do Minho. Tenho alguma especialização noutras áreas, nomeadamente na área de gestão da qualidade, segurança e gestão alimentar. Sou também formador e atualmente abraço um projeto de apoio pedagógico a adolescentes e crianças. Para além do gosto que eu tenho particular da pintura e do desenho, sou também um amante da comunicação, da formação e da engenharia ambiental. E é pela paixão, por estas três vertentes, que aqui estou hoje. Pretendo realizar dois projetos de sonho. Um, conduzir um projeto de formação empresarial na área do ambiente. Dois, conduzir a gestão ambiental de um processo de produção industrial de modo a torná-lo autossustentável e energeticamente para uma empresa. E porquê não realizar isto convosco? Quero muito poder continuar a realizar os meus sonhos. Quero muito poder continuar a carimbar com criatividade e também paixão o meu trabalho agora rumo ao vosso sucesso. Muito obrigada a todos.